E aí pessoal, tudo bem? André aqui, você tá no iSog Games e a gente vai conferir o game Lost Idol Lens. Eu vou trazer a página da Steam aqui pra gente dar aquela espiada básica, vamos lá. É um RPG tático de turnos com uma narrativa cinematográfica envolvente, ambientada em um império interrogada em plena guerra civil. Aqui já tem algumas análises, estão neutras, né? Aqui o valor do game, português do Brasil, aí é nós, vamos dar uma olhadinha ali nos requisitos de sistema. Ele requer um sistema operacional Windows 10, processador Intel Core i5-3570 ou AMD equivalente, memória 8GB de RAM, placa de vídeo GeForce GTX 960 ou AMD equivalente com 4GB de VRAM. DirectX versão 12, armazenamento 15GB de espaço disponível em seu HD. E se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito e se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário, isso ajuda muito. Então vamos lá, vamos conferir o game. Novo jogo. Aqui tá a dificuldade, né? Normal, mas também podemos escolher outras ali, eu acho que são 3 dificuldades. E aqui tem um modo de jogo, casual e eliminação permanente. Vamos aqui, casual mesmo, né? Esse negócio de eliminação permanente não rola, não. Já tem gente que gosta, né? Eu não sou muito ligado nisso aqui, não. Se gastar um tempão, aí morreu, acabou, né? É ruim. Tá, o que a gente tem que fazer aqui agora? Ah, o cara vai conversar com a gente aí. Ó, o cara ficou preocupado. Quanto de esses caras estão aí? Um punhado. Tem um monte, cara. Vá até o objetivo. Tá, como que a gente vai? É, turno 1, seu turno. A gente tem que pressionar o espaço? Tá. Ok. Selecionar ele aqui e vou trazer ele aqui. Atacar. Tem habilidades também, né? Ah, lá tudo em português. Aí é nóis, hein? Tudo bonitinho. Jogo de turno, assim, é difícil de sair em português, né? Mas deixa eu voltar aqui. Vamos atacar esse cara aqui. Ah lá. Ah lá. Tem todo um especial ali. Uma cena, né? Tá, vamos pegar esse cara aqui. Eu vou trazer ele aqui. Vamos atacar esse cara aqui. Ah, legal, hein? Esse... Essa apresentação aí. Esse aí já era. Eu vou trazer... Ué, por que que você não foi, cara? Ah, ele não pode ir? Não, não pode, não pode. Não pode. Deixa eu clicar nele aqui. E vou trazer ele aqui. Tá. Vamos pegar esse cara aqui. Ah, tem que clicar em esperar, né? Tem que clicar em esperar, ok. Tá. Agora é o turno do inimigo. Não se preocupe. Tem um monte... Nossa, tá cheio de inimigos ali. Ai, meu Deus. Eita, nóis. Olha lá, tem mago. Nossa senhora. Não vai sobrar nadinha de nós. Tão cercando a gente aí. Vai dar ruim total. Olha, tá vindo outra ali. Ixi, mano. Tem muito inimigo aí. Tem muito inimigo. A gente tá invadindo o castelo ou ele tá invadindo o nosso castelo? Eu tô achando que eles estão invadindo o nosso castelo. O cara deu um contra-golpe ali num soldado nosso e detonou ele. Detonou. Meu turno. Deixa eu clicar nesse cara aqui. Vou colocar ele aqui. Ah, não dá. Então deixa eu voltar. Habilidade. Ah, eu usei uma habilidade dele aqui. Ele soltou um raio no cara lá. Tá, vamos pegar esse cara aqui. Atacar. Não sei se eu tô usando a estratégia certa aqui. Não, mas... Dá pra gente ter uma noção de como eu jogo. A porrada no cara aí, mano. Deixa eu ver a habilidade dele aqui. Golpe frenético. Táticas de ataque. Vamos usar esse golpe frenético nesse cara. Ah, ele deu um contra-golpe. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver a habilidade desse aqui também. Golpe provocador, vínculo tático. Ah, eu achei que ia detonar. Não detonou, não. Ah, tá bem fraco as habilidades desse cara, hein. Ah, agora é o torno do inimigo, né? É, ele tá chamando a gente. Ele tá chamando a gente de traidor. E esse Eden, esse Eden aí, ele é o protagonista do game aí. Olha o cara. Tá dando umas travadinhas, né? Não sei se é minha máquina. Essa luta aqui não vai dar bom. Tem muito inimigo. A gente é muito pouco. Eles tão cercando a gente. Tão cercando. Azulzinha é nós. A gente na vermelha é eles. Quem tá lutando agora é eles. Não é eu mais não. Quem tá lutando agora é sozinho aqui. A gente só começou no começo ali. Agora não quer deixar eu jogar mais. Só esse. Ah, tá. Agora é a gente. Era o turno deles, né? Vou clicar aqui. Aqui não, parceiro. Vou tocar esse daqui. Aí, demos um crítico. Ah, esse aí já era. E o bom é que mostra uma galera lá atrás lutando, né? Pra ter a sensação que tem um monte de gente lutando aí. Vamos atacar esse cara aqui. Ah, achei que eu ia detonar. Você tá muito fraco, cara. Eu não posso ser mais forte. O que é isso? O cara é muito forte. Torno do inimigo. Será que tem como a gente pular o torno do inimigo? Tem. Vou pular o torno do inimigo aqui pra gente ver o que vai acontecer, né? Ah, não. A gente pode pular essa cinemática aí pra não... Talvez não quer ver todas as vezes, né? A gente pode pular ela. Isso aqui vai dar ruim total, cara. Vocês não vão dar conta, não. Olha lá. A galera aí agora. Tá caindo todo mundo, velho. Ah, ó. Nossa, detonou. Godfrey. Meu turno. Ah, a gente vai fugir? Ai, ai. Esse lugar será seu túmulo. Ah, ele fugiu. Eu acho que ele fugiu, né? Tá parecendo que ele fugiu. Isso é longe, né? Eu vou começar com você. Essa é a abertura do game, né? Acho que ele era o começo, é uma introdução, né? E tal. Pra aprender o básico. Aí agora é a abertura, né? A abertura é bem interessante, né? Bem legal. Ó, o cara tá virando Thor. O cara virou Thor, mano. Aí eu acho que todo mundo parou, hein? Parece, né? O cara é poderoso. Ai, ele usou o gás dele todinho. Ai, ele usou o gás dele tudo ali. Não deu muito certo, né? Desmaiou. Aí tem outro load aí. Aperte qualquer botão. Ah, tá. Quando entra assim, pra mudar de tela, tem que apertar outro botão, né? Acho que vai ter outra... Acho que vai ter outra... Eu vou pular isso daqui. Deve ser outra abertura, né? Pra gente ver mais da gameplay ali em diante. Deve ser outra abertura. Esse é o rei? Com certeza isso aí é o rei, né? É, com certeza. Ah, esse aí deve ser o Eden. Ele deve ter perdido o seu posto, né? Ai, meu Deus. Ah, não. Esse aí é o Eden. Eu errei. Eu errei o personagem. Ah, imperador, né? Não errei. Imperador. Eu tô errando tudo. Calma aí, cara. Você não sabe com quem que você está lidando. Eu sou tipo o gladiador. Maximus. Aqui é tipo o Maximus, cara. Calma aí. Imperador. Esse imperador deve ser muito mau, né? Com certeza. Ó, bonito o jogo, hein? Bem bonito. Bem bonito. Quem gosta de jogo de estratégia de turno, parece ser um jogão, ainda mais em português, hein? Ó, vai ter outra tela aí de carregamento. Vai ter outra tela aí de carregamento. Até castelo de loading dele. Capítulo 1. Mercenários de Loneta. O load dele é bem rápido, hein? Muito bom. E aí? Que hora que é nóis? A aldeia de Loneta. E aí? O que aconteceu? Oh, eles falam que depois das festividades, alguns acreditam que ele já passou. O que isso significa? Ele... Ele... Passa esse aqui um pouco mais rápido, né? Pra gente ver outra batalha aqui. Vai ser o Eden. Parece que eles são parceiros, né? Ah, vocês dois brigaram de novo. Oh, come on. Por que você tem que dizer assim? Você faz me parecer como um pequeno filho. Sim. Você não está perto daquela matura. De qualquer forma, Leon foi mantido por Pavlo. Ele achou que ele é um garotinho, né? Tipo isso. Estava implicando com ele. É bom conhecê-lo. Não podemos simplesmente deixar ele. Pavlo vai se falar de novo de breve. Eu não estou tão seguro sobre isso. Vamos lá. Vamos resgatar você. Ele vai resgatar alguém em algum lugar aí. Eu acho que vai ser loot, hein? Vamos lá. Não. Ah, tá. A gente chegou na praça. É porque mudou... É porque mudou o local, né? É porque mudou o local, né? Desde que esses velhos morreram na rua para Hollisburg, foi um filme de maldade. Especialmente com a minha pobre mãe sendo... Se não fosse por sua ajuda com essa medicina, eu não sei o que... É, pelo visto, tem muita historinha no jogo, né? É, pelo visto, tem muita coisa com essa coisa com... Pavlo, é tudo bem. Você já me agradeceu. Eu sei, eu sei, mas as coisas eram tão hecateadas lá. Eu só... Não me preocupo. Fale-nos um favor de alguma vez, e vamos... Absolutamente. Mas eu não sei qual a ajuda eu poderia ser. Bem, o que você precisa, só me chamar meu nome e eu venho... Bem, acho que ele está falando da mãe dele ali, né? Eu melhor... Obrigado de novo. Parece que essa letra está muito pequena, deve ser que eu fiquei confuso, cara. Depois eu vou ver se dá para aumentar a letra, né? Eu pensei que ele nunca ia parar. Ah, ele não é tão ruim. Diz o cara que me levou a correr, a segunda vez que ele apareceu. Quem? Não, eu só... Você sabe... Não, não é mesmo... Procure-se, eu pedi a você uma dozinha de vezes. Passando mais rápido aqui, a legenda, para ver se vai ter alguma batalha aqui, né? Ok, crianças, semeja. Ei, agora você está falando. Se não é melhor a gente pular a cena, né? Vamos pular a cena aqui, para a gente ver uma batalha, porque eu estou achando isso aqui muito demorado. Estou doidinho para ver uma batalha aqui, normal, aqui, sem ser aquela do começo, né? Que isso, é... Estou demorando muito, bem. Pule-se, por favor. Estou procurando você. Vai ter. Tá, e a gente tem só três aqui. É, você é o Edden. Ah, agora é a movimentação do inimigo, né? Tá. Vamos lá. Capítulo um, batalha. Iniciar batalha. Ah, eu não entendi muito bem aqui. Eu vou avançar. Tô no... Ah, tá. Tô no... Agora eu entendi. Tá, vamos vir aqui nesse aqui. E vamos bater nele aqui. Ok. A gente ganhou um XP? A gente ganhou um XP? Atacar... Não, não tem jeito de atacar. Então, vamos defender. Vamos defender. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos trazer ele aqui. Atacar. Ah, a gente já detonou. Esse aí, esse cara aqui é forte, hein? Esse aqui é forte. A gente ganhou uns pontos ali. Agora é o túnel do inimigo. Nossa senhora. Aquele carinha nosso ali, ele é forte até. O túnel do dois. Pessoal, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game. E se puder, inscreva-se no canal se você não for inscrito. E se já é inscrito, deixe seu like, seu comentário. Isso ajuda muito. Um grande abraço a todos. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém.